Primeira vez no Brasil, a banda canadense Three Days Grace foi a atração internacional do Coca-Cola Vibe Zone. A CIDADE NO BRASIL 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 O que vocês pensam sobre a Coca-Cola Vibe Zone neste festival? Foi absolutamente incrível. Alguns de nós fizemos o Free Fall, foi divertido. A única coisa sobre o Brasil é que eles têm grandes bandas. Muitas bandas são muito bons aqui nos últimos dias, então não estamos acostumados a bandas fora da América, então é legal ouvir todas as bandas do Brasil. Você conhece alguma música brasileira? Não, não realmente. Então você conhece o Rafa? Sim, eles são muito legal. Eles são incríveis. E também a Sepultura. Sepultura! É fantástico! Você tinha tempo de conhecer o Brasil para sair aqui no Rio? Nós fomos surfar hoje. Oh, realmente? Sim, nós fomos surfar hoje pela primeira vez. Então foi divertido. É a primeira vez que vocês estão aqui no Brasil? Sim, é a primeira vez que vocês estão aqui no Brasil? Sim. É incrível. 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 Obrigado.